Mais uma pra se apaixonar! Viu que não era eu, olha o que deu, olha o que deu, olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta, e eu aqui, já estou te escutando há mais de uma hora, olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto, querendo rascar o papel do divote, chorando e implorando, meu amor de volta. Osmar Oliveira, o cantor mais apaixonado do sul do Brasil. Você se jogou no mar, cheio de fantasia, você foi mudando da noite pro dia, e quando acordou, viu que não era eu, olha o que deu, olha o que deu, olha ela aí. Deu volta no mundo e parou na minha porta, e eu aqui, já estou te escutando há mais de uma hora, olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto, querendo rascar o papel do divote, chorando e implorando, meu amor de volta. Meu amor de volta, meu amor de volta. De volta.